Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje estamos no Projeto A Carra do Zero e vamos estar ensinando você a emmaçar a moldura de gesso. Então de uma maneira fácil e prática, então confira após a vinheta. De Monte Santo, na Bahia, canal Cacá Pedreiro, o Mister M da Construção Civil. O Mister M da Construção Civil, revelando os segredos. Inscreva-se e compartilhe. Então a gente já deu início a emmaçar. A gente começou aqui pela parte do close, já está concluído. Só está faltando um lixar. Então você vê que o teto, as paredes. No próximo vídeo a gente vai estar ensinando você a emmaçar de uma maneira fácil e prática e direita. Quando você for na parte de lixar e fazer o acabamento, não lhe dá trabalho. Então você vê aqui, quem olha pensa que já está lixado. Só que não está ainda, a gente vai lixar para fazer o acabamento. A gente já deu início aqui na parte do quarto. Eu já emmaçei o forro. Só está faltando a moldura aqui de gesso. Que é um vídeo que vocês me pediram muito. Cacá, como é que emmaça a moldura de gesso? Então eu sempre espero a oportunidade para a gente estar ensinando para vocês. É fácil. Aqui eu já arrumei uma vasilhinha. Coloquei a massa acrílica. Eu sempre gosto de fazer com a massa acrílica. E um pincel grande. Então a gente coloca a água aqui para deixar mais mole a massa. A gente vai misturar aqui. Lembrando você pessoal, que não é inscrito aí no canal, que se inscreva. Compartilhe sempre o meu vídeo com seus amigos, que é dessa forma que vocês me ajudam. Deixa o like aí no vídeo. Quando você deixa o like, é muito importante para o canal que o YouTube vê que vocês gostaram do vídeo. E acaba recomendando o vídeo para outras pessoas. E é daí que o canal cresce. E você me incentiva cada dia a mais. Eu estar gravando um vídeo para vocês. E vocês que querem entrar em contato comigo. Minhas redes sociais estão tudo aí na descrição desse vídeo. É só você entrar em contato comigo. Que eu sempre estou pronto aqui para ajudar cada um de vocês. Esse é o objetivo aí. Então misturou. A massa já está mola no ponto certinho. Muitos de vocês no comentário já me perguntaram. Que é obrigatório emmaçar? Eu aconselho que sim. Porque quando o gesseiro coloca a moldura. Ela fica com muito defeitinho. Mesmo que você lixe. Mas continua ficando aqueles defeitinhos. Quando você emmaça. Como aqui vai ser um ambiente claro. Então acaba mostrando os defeitos que eu vou estar lhe mostrando aqui de perto. Tanto de defeito que venham. As fundas. Os buraquinhos. Então mesmo que você lixe. Mas você nunca vai conseguir tapar esses buraquinhos. Então quando for pintar. Vai mostrar todos esses defeitos. Então só emmaçando. Que você consegue estar fazendo o acabamento. É só ir passando aqui na moldura. É fácil de fazer. Quero aproveitar esse vídeo. Quero pedir todos vocês. Se inscrever no canal do Moito Monginho. O nome do canal é Veja, Aprende e Faça. É um canal aí que ele fez para estar me ajudando. Divulgando aí o meu canal. Divulgando o meu nome. E eu também estou gravando um vídeo exclusivo. No canal Veja, Aprende e Faça. Então vá lá. Se inscreva no canal. Compartilhe sempre lá. O nosso vídeo com seus amigos. É dessa forma que vocês sempre ajudam a gente. O link vai cair na descrição desse vídeo. Tá aqui ó. Aplicou. Espera secar. Então a gente aplicou aí três. Dez mãos. Então veja o resultado. Já tapou todos os excessos de buraco que tinha. Agora é só esperar secar e lixar. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Quero agradecer primeiramente o meu bom Deus. O meu parceiro Rubinho por ter me ajudado a gravar esse vídeo. E por hoje é só. Fiquem todos com a paz de Deus. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E até o próximo vídeo.